E aí, vaquerama, começando mais um vídeo pra vocês E hoje tô aqui na fazenda de Seu Geraldo E eu vou mostrar nesse vídeo um animal que já faz tempo Que eu não mostro aqui no canal Que é a mãe de Dominique, aquela égua velha nossa É a Pandora Já faz tempo que eu não mostro ela Que eu nem lembro qual foi o último vídeo Eu não lembro Acho que foi um vídeo que eu fui na outra fazenda Mostrar ela, se eu não me engano Acho que esse foi o último Mas aproveitar que ela tá aqui na fazenda de pai Aqui na vila E já vão Tá mostrando ela aqui no canal E aproveitar também e mostrar A evolução de major Como é que major tá, que eu acho que já tem mais ou menos Eles estão ali, ó Já tem mais ou menos um mês Que eu não filme o major pra vocês Então bora ali mostrar os animais Para ver Como é que tá os animais, porque é seca Querendo ou não, já chegou aqui Mas graças a Deus os animais estão até conseguindo se manter Não tá muito feio ainda não Tá da agora pra frente Que se não melhorar a situação Piora, né? É, se não melhorar piora Certo Que E o trem tá meio feio Igual que vocês veem aqui no fundo O pasto, como é que tá Já tá bem rapado Mas a gente vai dando um jeito, né? Deus vai preparando Pra gente tudo certinho Os animais já estão ali, ó Ali tá Mustang Pandora, Mustang Cebolinha Kiara E Major Aí Dominique tá na outra roça Acho que ela ficou lá Sozinha Jean deve ter vindo na égua de pai, né? Nessa égua mais velha E Dominique tá ficando lá Na outra roça Aí vai querer ver como é que o potrinho Major My Black tá E lembrando que agora Que ele começou Comer ração E a suplementação também Olha como é que ele tá Olha a anca desse cavalinho E antes de mostrar A nossa égua Pandora aqui Que toda vez é uma lacuaca É uma brigação Por causa dessa égua Mas lembrando que essa égua Tem a minha idade Essa égua tem 23 anos Então, né? Não tem como ela ficar Uma égua perfeita Essa égua já teve Uma estrutura muito boa Já foi muito forte Mas com 23 anos, né? Um animal não é a mesma coisa, né? Um animal tem mais dificuldade De ganhar peso Tem mais dificuldade De ganhar massa Mas A égua tá Tipo assim Pra mim Ela está numa fase boa dela, né? Porque ela tem fase pior Ela para e fica bonita Depois ela fica bem feia E agora ela tá numa fase Razoável dela Que acho que ela nem Nem tem possibilidade Tipo assim De engordar tanto Ainda mais que Com a região nossa Que agora tá bem seca E não tem como a gente Focar tanto Nesses animal, né? Principalmente nos cavalos Não tem como a gente Focar tanto neles Porque o gado Necessita mais O gado tá comendo mais Então não tem como Você deixar de tratar do gado Pra tratar dos cavalos Tudo, né? Mas graças a Deus Os animais Pra mim Não estão na época tão feia Teve épocas piores, né? O Mustang Tá bem bonitinho ainda Não tá tão magro Já teve época melhor? Já teve Mas aqui tá na época Razoável ainda Não tá feio Cebolinha como sempre Ela é bem mantiuda Ela não Não fica tão magra E nossa égua Pandora Tio Quieta aí, moça Como sempre Veaca pra pegar Pandora Ô, negão Não vi de aconselho Não vacila comigo, não Vem cá Pandora Ô, mas é veaca Olha aí Pô, me enxerga Essa égua nunca acabou Com o fogo dela Desde quando eu conheço Essa égua por égua Já é que ela nasceu Na mesma época que eu Esse fogo desgramado Pra pegar Tio Ô, meu Deus do céu É difícil E vai que não é Mas lembrando Que ainda vai sair O especial de 100 mil Não sei se eu vou conseguir Trazer aquele vídeo Da costela tão cedo Que eu acho Que tem que esperar Alguém matar Uma vaca, né? Pra encomendar Que aqui ele só vende Ela picada Se não me engano Mas eu ainda vou achar E vou trazer pra vocês E vocês têm a paciência aí Que tá atrasando Bastante vídeo Semana passada mesmo Não teve vídeo Mas foi por causa Da correria, né? Pra mim não tá sendo fácil Organizar os vídeos Agora que eu tô de 6 meses, né? De gestação Não tá sendo fácil Que eu não tô conseguindo Não tô conseguindo não, né? Eu tenho que evitar um pouco Tá montando Fazendo esses esportes Radical, né? Então... Não tem jeito Eu trazer o mesmo conteúdo De antigamente Por enquanto, tá? Vai continuar saindo os vídeos Sim E essa semana passada Também teve Muito imprevisto Principalmente Que nossas égões Tinha sumido A Lady Steele E a... E a princesa Mas graças a Deus Hoje, no dia que eu tô gravando Esse vídeo Elas já foram encontradas Aí, Vakirama Tá aqui a mãe de todos Quem é inscrito antigo Sabe que vocês mesmas Caçoava Que ela é a mãe De todos os carralos Aqui da roça, né? Só não é de Mustang E Cebolinha Mas de Dominique De... Era mãe de Baruque, né? Mãe de Kiara Essa égua Deu muita cria boa E, Vakirama Fui pra um cabresto aqui Lembrei Lembrei também Que na Shopee Eu continuo vendendo Os cabrestos E se vocês tiver Um animal Com a lapa de cabeça Desse tamanho Cês me avisam No comentário Porque não tem como Fazer um cabresto Do mesmo valor Pra uma égua Dessa aqui, não Olha o tamanho Da cabeça dessa égua Sem gracinha nenhuma Acho que é uns Um, dois Três palmos Gente de Deus Já que esse cabresto aqui É um cabresto menor Mas o tamanho padrão Nela Fica a conta Eu nunca vi Uma égua Da cabeça Tão grande Deixa eu dar Uma escovada Nela aqui E olha o brilho Do pelo Dessa égua Por isso que eu falo Por mais que ela Tenha 23 anos É uma égua Muito sadia ainda E não tá sendo Tão bem tratada Que infelizmente A gente não tem condições De manter os animais Nós todos Bem tratados Inclusive esse ano Acho que alguns Vão Não vão desfazer De alguns E pai já falou Que se achar Comprador pra ela Vai Vai embora também Provavelmente ela Talvez Dominique Né Vão embora também Aí Que tá difícil manter Então Pega aí Sua égua Vai montar Você vai montar No carro alojo Vai fia Como é que põe Põe Que ajuda Ajuda Olha Essa racinha aqui É mais viciada De égua Do que eu É égua Essa Égua Égua Pode pegar ela Você vai fazer o que Vai montar Tá Vou pegar aqui Vou pegar a égua Tá Escova ela Vai lá Escova ela Pra montar Você montar Escova Vai Pega Escova Assim ó Tem que tirar a poeira Tá vendo ó Tá sujeira que tá saindo Que é a égua Pega um dela Puta Calma Você tem que arrear Puta Arrear primeiro Segura aqui a égua Não vou arrear Viu Olha aí Vai que dar Uau Já montou aqui Saiu igual um pioio Vai que vem um cavalo Tem que montar Essa aqui Dá certinho pra ela As duas louras Né fia Você quer que anda Quer que anda Dá anda Toca ela Toca Tchau Oi Calma Meu É égua Égua E agora ela cismou Com essa égua dela Aí tá um cara sério Né fia Ai Como é que ela faz Vem Toca 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 ela Oh meu Jesus Cristo Outra criadora de égua Vem desce Não Vamos descer desce Não Ai meu Deus Tá assim vou andar mais Tinda Tá bom chega desce É brabo Não Tá bom Oh criadora de égua Ai vacarama Já fez pra ir montar E levar ela pra mais longe Ó Cadê o beijo de mamãe Tchau 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 Beijo Boa viagem Tchau Vai todo embora com o pai Ai vacarama o maior Como é que tá E olha o cabestinho Que já pediu pra ele Aquele personalizadinho Pediu aqui com o nome dele Mas também Pediu pra pône E só serve nesse aqui Já tá praticamente perdido Olha o bichinho Como é que tá A anca Desse menino Olha que comparação Com a mãe dele Quase o tamanho da mãe E já comenta aí Vacarama Que provavelmente Os arreios dele Vai ser Verde Talvez não seja Nesse verde aqui Que até agora O que o Jean Mais tá gostando É preto com verde Mas talvez Não seja Bem esse tom de verde Talvez seja outro Mas Jean já tá testando Qual que vai dar certo Nela a cor A mãe dele tá aqui A Chiara Continua bonita E gordona E ele continua lembrando Das coisas Vendo o cabresto Vamos ver se recua Vamos ver se recua Vamos recua Esqueceu não Tô sem tempo De vir mexer com você né Fih Deixa eu soltar Esse rapaz aqui Fazer uma amostra Pra vocês também O arreiozinho dele novo Que o bichinho Nem tamanho tem Já tem dois cabrestos Pode escolher Qual que ele quer É Vai querer Uma fila da manicure Aqui Tá grande Olha Os carralos fazem Uma filinha Trata de seu pai Porque tá querendo Casquear também A quantidade de carralos Esperando Olha Vai querer Soltar os bichos Aqui agora Pra vocês Ir comer Vídeo 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 Só mais Pra vocês Verem A diferença Dessa Ego Faz bem tempo Que eu mostrei Ela Aí só pra atualizar E logo logo Vaquerama Eu vou Tá pedindo Jean Pra ver se tem como Ele ir em outro cavalo E trazer Dominique Pra eu estar mostrando Dominique Pra vocês também E Dominique Tá lá na outra terra Aí eu vou pedir Jean depois Pra trazer Ela Pra mim Tá mostrando A diferença Dela também Bora senhora Ai Mustang Bom Vai 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 senhora Ó Porque no meu bebedor Agora tem água Bora Os cavalo Vai ser duro também Não Vou botar Essas cavaladas Lá pra baixo Que aqui Eles ficam só tentando Bora Aí Vaquerama Videozinho Só pra atualizar Vocês Como é que Os cavalos Da gente tá Foi bom Que eu peguei Todos Ficou faltando Só Só Dominique É tanto cavalo Que eu esqueço É ficou faltando Só Dominique Pra mostrar Vocês Vocês gostam De sempre De estar vendo Que vocês sempre Perguntam Cadê tá o cavalo Que não tá aparecendo Cadê tá o ego Assim Então Mostrei todos Ficou faltando Só Dominique Mas Dominique Tá na outra roça A gente vai trazer ela Depois pra estar mostrando Também aqui no canal Então é isso Vaquerama Se você quiser mais vídeo Mostrando mais essa égua Dando um banho Dando um trato nela Essa égua de paz Vocês comentam aí Aproveita Enquanto ela ainda tá aqui Não sei se vai vender Mesmo ou não Então é isso Se você gostou do vídeo Não se esquece de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Valeu Vaquerama Até o próximo vídeo Show Tchau Tchau Tchau